Olá, meus queridos amigos! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando mais uma pílula inspiradora noturna do bem nesta terça-feira. Luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Você já sabe que para participar é fácil. É só entrar no nosso site, que é o institutonamastê.com.br. E aí você abre o seu coração aqui para mim. Gente, hoje eu queria responder a pergunta da Dalila. A Dalila faz uma pergunta muito importante. Ela fala assim, Ricardo, eu queria entender um pouco melhor como é essa lógica de Deus de, muitas vezes, dar coisas para quem não merece. Vamos lá, né? Então, eu vejo pessoas que estão precisando de dinheiro e não têm dinheiro, e outras que fazem coisas erradas conseguem. Eu vejo pessoas que não valorizam seus relacionamentos e sempre estão com um relacionamento marido, esposa, namorando. E, às vezes, pessoas como eu, que estão aqui se esforçando tanto, querendo tanto um amor, nunca têm. Parece que Deus fica rindo da gente. E aí? Oh, meu anjo querido! E aí que talvez a gente tenha que rever um pouquinho esse ponto de vista e colocá-lo dentro de um prisma um pouco maior. O que acontece? Vamos, como sempre, voltar para a nossa base. Qual é a nossa base, Dalila? A nossa base é o que nós estamos fazendo no planeta Terra? A Terra aprendendo. O que a Terra é? Um planeta escola e um planeta hospital, dentre outras coisas. E cada um de nós atrai o gênero de provas e de experiências que a nossa alma necessita. Cuidado, gente, com essas conclusões precipitadas, né? E são muito precipitadas. O fato de uma pessoa, vamos pegar o seu exemplo mesmo, ter um recurso financeiro, não quer dizer que Deus está privilegiando ela mais ou menos. Pelo contrário, infelizmente, há muitas pessoas que se perdem completamente por não saber lidar com dinheiro, se endividam espiritualmente, se tornam infelizes, escravas da matéria. Pergunta para essa pessoa lá na frente, quando ela despertar, ainda que seja no mundo espiritual, se talvez não fosse melhor para ela ter reencarnado sem essa questão financeira, até que ela desse conta. Entende? Do mesmo jeito que você pode encontrar uma pessoa sem dinheiro, numa vida pobre, mas tendo uma vida feliz, digna, apesar das dificuldades. Aliás, a gente vê muito assim, né? Como acontece o oposto também, deixamos isso claro, né? Pessoas altamente espiritualizadas e responsáveis com dinheiro e pessoas infelizmente infelizes e, muitas vezes, egocêntricas, mesmo sendo pobres. Então, não é ter ou não ter algo material que significa que a sua vida vai ser boa ou vai ser ruim. A mesma coisa acontece com a saúde. Olha Chico Xavier. Chico Xavier, gente, era cheio de problema físico. Ele era cego de um olho, tinha só 30% do outro olho. Problemas de todas as formas que você puder imaginar. Bem, alguém que conhece minimamente a história do Chico vai dizer que esse homem era um homem triste? Um homem que levou tanta felicidade para tanta gente? Um homem cheio de amor? Percebe? E aí? Você vai dizer o quê? Quem está doente é uma pessoa que foi punida por Deus, então ela vai ter uma vida difícil? E quantas vezes você vai nas prisões? Parece que você vai encontrar pessoas que fisicamente estão bem, aparentemente, mas espiritualmente precisam de um grande tratamento. A vida muda, sabe, Dalila? Hoje, aquele que parece estar bem no nosso conceito, infelizmente, pode estar perto de colocar o pé no charco e não sair. É uma fala do Espírito Joana de Ângeles. Não é? Muitas vezes, uma pessoa que está com os pés sujos de lama, que a gente gosta de julgar, pode ser a pessoa que deu conta de entrar no charco, que entrou na lama e deu conta de sair. Então, assim, resumo dessa história toda. A lei divina, gente, nos coloca no lugar que a gente precisa estar. Agora, se a escolha que nós estamos fazendo é melhor ou não, aí é outra história. Então, a gente precisa entender. Na parte afetiva, você cita o seu caso, talvez um pouquinho tristinha, pelo fato de você querer ter alguém por enquanto e não tem. E já parou para pensar que, de repente, enquanto esse grande amor não vem, a vida não espera que você se ame mais? Que talvez você enxergue algumas coisas que ainda não aprendeu e talvez por isso esse amor não tenha vindo? Porque, às vezes, a gente fica um pouquinho triste, se enche de raiva e revolta, e isso impede a gente de ver com mais clareza e não percebe algumas coisas que são importantes serem percebidas. De repente, você vai se preparar para, quando aquele grande amor chegar, você estar pronta, ter o mérito de poder ter esse amor da melhor maneira possível. Enfim, confiemos na vida. Gente, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito santo, sagrado, quando a gente compreende a vida e a respeita com carinho. Tá bom? Obrigado, querida, pela pergunta profunda. Espero que, de alguma forma, possa ter te ajudado. E a vocês todos que mandam suas perguntas aqui para a gente. Meu beijo carinhoso a vocês. Participem do Evangelho no Lá, todo dia, às 10h30. Nossas pílulas e baixem o nosso aplicativo IRM Oficial. Você vai receber as pílulas todo dia. O aplicativo é gratuito e vai estar tudo na palma do seu celular. E lembre-se, se você é aluno nosso, dia 20 está chegando. Vai ter um especial para você, que é nosso aluno de meditação o dia todo. Nosso presente para vocês. Tá bom? Beijo grande, gente! Fiquem com Deus! E até breve! Até muito, muito breve! Tchau!